Olá, o Estação Cultura está começando e hoje vamos apresentar um programa especial sobre Antônio Villarroa. Ele esteve em Porto Alegre para divulgar seu mais recente trabalho, o disco chamado Samboleria. O CD é o sétimo da carreira do cantor e compositor, está sendo distribuído pela Sony e foi realizado por meio de financiamento coletivo. O Totó em Villarroa concedeu uma entrevista cantada que rolou lá na Casa de Teatro aqui na capital. O Estação Cultura acompanhou toda a entrevista e nós vamos mostrar para você a partir de agora. E ele começa falando da cidade em que nasceu São Gabriel, das características da fronteira, da maneira de falar da região e também dos discos que ouvi em casa. Eu nasci em São Gabriel, uma cidade que é da fronteira e fronteira é um lugar assim que ao mesmo tempo é um lugar onde houve muitas tensões, né? A fronteira do Rio Grande do Sul, muita tensão de guerra, de disputa territorial. E ao mesmo tempo é um lugar de troca, de câmbio, de escambo, de roubo, de contrabando. E o cara que nasce na fronteira acaba, no meu caso, me sinto permeado por duas culturas diferentes. Por exemplo, a gente, São Gabriel falava bueno antes de falar bom, por exemplo. Começar uma frase dizendo bueno. Bueno, não fala bom, mas é bueno. Aqui também a gente fala bergamota, né? Em vez de falar mexerica ou tangerina. Quando o carro bate, a gente fala, deu uma peixada, né? Que é bater de pecho. Que vem do Caciliano também. Então esse, quando eu era criança, na minha casa tinha tudo que era tipo de disco. Tinha... E eu ouvi, assim, na minha infância, tinha um disco do Paixão Cortes, que é um músico tradicionalista daqui. Um dos caras, ele junto com o Barbosa Alessa, foram os caras que organizaram o tradicionalismo, o gauchismo, as danças. Eles reuniram isso e trouxeram à tona de novo, quando eram estudantes do Julinho. E o meu pai era colega deles também. E o Paixão Cortes acabou gravando uma música do meu pai, chamada Jornal Carreteiro. Meu pai nunca foi músico profissional, mas gostava de tocar e tal. E essa música... Eu ouvi essa música, assim, com o Paixão Cortes, sem saber que era do meu pai. Criança, ouvindo assim, era um cara cantando aquela música. Então vou apresentar um pedacinho dessa música para vocês. Para quem não conhece. Acho que aqui só o Juarez conhece. Talvez nem o Juarez. Jornal Carreteiro. Sentado na porta do velho galpão, João Carreteiro com a mago na mão. Dizia nos tempos em que era rapaz das coisas bonitas que ficavam para trás. O Totonho também contou sobre suas influências musicais formadoras da sua subjetividade. As trovas, os blocos de carnaval e o tango. Então a gente, ao mesmo tempo que se ouvia o João Carreteiro, a gente ouvia Chega de Saudade. O João Gilberto cantando Chega de Saudade. E aquilo, eu tinha uma sensação de pertencimento com tudo aquilo. Eu não sabia se Chega de Saudade tinha sido feita pelo Tom Jubim, que casualmente foi concebido em São Gabriel, diz a lenda, que ele tinha parentes lá, tinha tios lá. E o pai dele ia sempre e tal. Diz que foi numa Páscoa que eles foram lá. Aí o Gabriel já quer puxar para si o Tom Jubim também. O pai dele era de São Gabriel. Aí ele foi, dizem que ele foi concebido lá. Enfim, parece que estamos bem acompanhados, né? Aí, junto com esse João Carreteiro, tocava isso. Ai, minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz em uma prece Que ela regresse Que eu não posso mais sofrer Então, esse era o ambiente da minha infância. Ao mesmo tempo que a gente estava ouvindo isso, chegava no Carnaval e tinha dois blocos em São Gabriel. Que eram o Sete e o Sete de Setembro e o Filhos da Lua. Eu era Filhos da Lua. Nessa época do Carnaval, a gente, eu e meus irmãos, a gente atacava uns latões que tinha num depósito da minha avó e transformava aquilo em tambor e ficava azucrinando a cabeça de todo mundo. Quer dizer, existia essa coisa também do samba e daquela coisa que esses pequenos blocos de São Gabriel se chamavam de escola de samba. Seguindo um exemplo que era um exemplo nacional, nascido daquela cultura da escola de samba do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso estava lá. Passa dois dias, a gente vai para uma festa de campo, assim, que estava marcação de gado ou marcação, às vezes vacinação, às vezes... Aí tem um churrasco e tal. Naquela churrascada tem uns caras trovando, de gaita, violão e trovando. Isso, ao mesmo tempo, isso tudo faz parte do mesmo imaginário daquela pessoa. Ele não sabe que a trova é gaúcha e o samba é carioca, o samba nasceu na Bahia, no Recôncavo Baiano, foi levado depois para o Rio. Não sabe disso. A criança não sabe a diferença entre o Paixão Corso e o João Gilberto. Isso tudo está fazendo parte da vida daquela pessoa e vai entrando. E aquilo vai se tornando a matéria da subjetividade. Então, tudo isso, eu me sentia pertencente a tudo isso. Tinha uma diferença, assim, ah, não, mas isso aqui é gaúcho, isso aqui não é. Porque também na minha casa não houve esse tipo de educação. A gente não foi educado dessa maneira. O meu pai também cantava tango, muito tango. E isso também me deu um gosto pelo tango. Eu cheguei a gravar duas vezes o mesmo tango. Uma vez, num disco chamado Porto Alegue Canta Tangos, onde vários cantores daqui cantaram acompanhados por uma orquestra argentina e também... E também depois, no meu disco gravado ao vivo com a orquestra de câmara do Teatro São Pedro. Esse tango é o... Cafetim de Buenos Aires. De chiquilín te miraba de afuera Como essas coisas que nunca se alcançam La nhata contra o vidro En um azul de frio Que só foi depois vivendo Igual ao meu Como uma escola De todas as coisas O Estação Cultura faz um breve intervalo e já voltamos com mais Antônio Villejois e seu novo disco Samboleria. Amém. Amém.